É isso aí, tudo pronto, com almoçinho, deixa eu ver como é que ficou assim, Bela. Ó, bichinho, franguinho, o ovinho cozido vai dar lancha. Bom, hein? Muito gostoso, Guilherme. Ficou top, né? Ficou muito bom. Eu vou lá arrumar agora o... A mesa. A mesa. Já tá quase... Hã? Tinha que experimentar. Você queria que eu experimentasse? Olha que capricho esses pratos da Bela, gente. Que nem me ensinaram aqui, ó. Etiqueta, garfo do um lado. É, faca do outro. Garfo. Faca. Ai, sobrou! Sobrou suco? É? Nossa, então vamos fazer um sucão aqui, hein, pai? Nossa, bom, hein? Copinha de suco agora? Nossa, Guilherme, agora é minha... Agora ficou bom demais. Agora é melhor, vai, né? O de uva, que nós compramos ontem. Ah, é? Poupa não tem, né? Ah, tá bom, Guilherme. O de uva também é top. Poupa nós fizemos sábado. Acabou tudo de poupa. Nossa, suco de poupa é top, né? Precisa pedir mais poupa pra moça, né? É, tá... Quanto que você pagou cada poupa? Não sei, será cinco? Cinco? Acho que é. Olha só. Tá pulando? Tá, ainda tá com força. Hã? Né, filho? Tá com força? Tá, porque eu tô.